Bem-vindo a bordo! Hoje eu vou viajar na viagem do Mário, que mandou sua dúvida para a sua viagem no começo de dezembro o Mário vai com a excelentíssima e o filhote de 4 anos para Fernando de Noronha e faz duas perguntas básicas. Primeira pergunta, vale a pena se locomover de bug em Fernando de Noronha? Olha Mário, a primeira vez que eu fui para Noronha foi em 2000, naquela época só existia bug na ilha, até os táxis eram bugs. Hoje os táxis são carros comuns e graças a um melhor sinal de telefonia podem ser chamados pelo celular de praticamente todos os pontos da ilha. Na ponta do lápis andar de táxi pode ficar mais barato e é bem mais confortável do que andar de bug, ainda mais que tem muito bug super detonado que o pessoal ainda põe para alugar. Agora, acho que o seu pimpolho vai adorar andar de bug, né, que é praticamente um carrinho bate-bate de parques e diversões fora do parque. Cuide só para que quem não esteja dirigindo fique com o moleque no banco de trás segurando o guri. Segunda pergunta do Mário, que passeios dá para fazer com criança pequena na ilha. Primeira coisa ao chegar, se informe quando e onde vai acontecer a captura intencional de tartaruga. É um programaço. Os biólogos do ICMBio retiram uma tartaruga do mar e trazem para areia para verificar sinais e fazer anotações. A criançada delira. Seu filho vai adorar também o passeio convencional de barco, que todo mundo faz. E se já estiver funcionando, o projeto nave, que é uma embarcação com piso de vidro que faz passeios de observação subaquática. A praia mais calminha para ir com o seu filho nessa época é a praia do Porto, que é protegida do suel, das ondas fortes. Se você acha que ele aguenta uma caminhada de 40 minutos para ir e 40 minutos para voltar, faça o agendamento da trilha curta para a piscina natural da Atalaia. Tem que ser no primeiro dia, porque os lugares são limitados. Vai por mim! Viagem na viagem!